Olá amigos da família Guanaré, aqui quem está falando é o cantor Del Feliz. Bom, a ideia do projeto Mais Um de Nós nasceu da minha impressão de que nós precisamos mesmo construir um novo mundo pautado na união das pessoas, na união de toda essa diversidade. Então as pessoas cegas, albinas, com síndrome de Down, o índio negro, gente do Japão, da África, vários países estão ali representados, várias profissões estão ali representadas, porque a minha impressão é de que nós juntos somos muito mais, cada um de nós passa a ser mais quando se sente mais um, numa corrente de energia, de sensibilidade humana, de senso coletivo, que eu acho que é o que o mundo está precisando para a gente transformar tudo e através dessa energia a gente construir um mundo melhor. O convite para o nosso querido Andrade vem da minha admiração, por toda a história que ele constrói também, com pessoas dos mais diferentes lugares, todos num elo de representatividade dessa área que é tão fundamental que é a área da comunicação. Mandar um grande abraço para o Andrade, peso pesado, meu querido amigo, e que nos deu a honra de fazer parte desse time, com famosos e anônimos, juntos, juntamente, unidos e todos com a mesma simbologia, com a mesma importância no fortalecimento desse campo energético maravilhoso, dessa corrente do bem firmada a partir do nosso clipe Mais Um de Nós. E quem não viu o clipe, que tem a oportunidade de acompanhar, de ver o clipe completo, porque está lindo demais. E que esse mundo de felicidade, esse mundo de energia boa, seja construído a partir da percepção, do sentimento de cada um de nós, de que a gente pode se unir, se abraçar, construir menos muros, mais pontes, mais sensibilidade, mais amor.